Olá Ferdinando, eu estou aqui ao lado deste belíssimo Camaro Branco, que faz qualquer um ir longe, mesmo que só em pensamento, né? Pois é, mas como você já apresentou todas as novidades, a linha Zero Kilômetro, os lançamentos das Superveículos de Campos de Macaé, eu vou mostrar a linha dos seminovos, que também está imperdível. Vamos conferir? Aqui na Superveículos você encontra uma enorme variedade de cor, modelo e estilo. Os preços estão imbatíveis e a taxa especial a partir de 0,79. Exatamente isso que você ouviu, taxa na Superveículos a partir de 0,79. E tem mais, IPVA 2013, transferência grátis. É isso aí amigo, é para você trocar de carro. Aqui na Superveículos você pode parcelar a sua compra em até 60 vezes, sabe por quê? Porque aqui a ordem é vender, não é isso Sandro? Exatamente, não perder negócio. Agora diz uma coisa para mim, vários veículos, vários preços, você negocia, é de acordo com cada cliente? A gente negocia de acordo com cada cliente, com ou sem entrada, em até 60 meses, com troca, sem troca. Como o cliente achar melhor para o seu bolso? Procedência, garantia? Garantia de até 6 meses para veículos da marca de 1 ano. Todos os carros com procedência, com certeza, do maior grupo do Brasil, que é a Itavema Super. Agora apresenta alguns veículos para a gente. Logo aqui à frente, agora tem o Classic 2009. O que tem esse carro? Esse carro é área de direção conjunto elétrico, kit gás, único dono, de R$ 21.800 por R$ 19.800 e ainda leva em PVA 2013. Agora repete para mim, R$ 21.800 ali no vidro, você vai baixar isso ainda? Vou tirar R$ 2.000. Olha, não dá para perder. Temos mais aqui na frente. E essa caminhonete? Essa é uma Montana Conquest, também completa, de R$ 23.900 por R$ 22.450. Ou seja, enlouqueceu. Com certeza. É para vender mesmo. Tem um outro veículo ali na frente, a gente percebe que de fato tem para todos os gostos aqui. É, a gente trabalha com toda a linha para atender todo o público, com certeza. É um Gol 2012, já está barato, está abaixo da tabela FIB, mas mesmo assim a gente vai rasgar o preço, vão dar mais R$ 1.500 de desconto nesse carro. Você ainda encontra Gol 1.0, quatro portas, completo 2010-2011 por apenas R$ 19.990. Isso mesmo, R$ 19.990, um Gol completinho. Palio e o Candy, 2007, GLX completo por R$ 20.990. EcoSport 4WD 2007, completíssimo, somente R$ 24.990. Todas as promoções são válidas para as duas lojas, Campos e Macaé. É a mega venda Chevrolet da Super Veículos. É para você andar de carro...